Música Bom dia, no ar o Extra Classe TV, o programa do Sinterrn em defesa da educação pública. Música Vereadores de Santa Cruz aprovam lei que censura educadores. Caso seja sancionada, Santa Cruz terá uma lei que vai censurar seus educadores. Sob protestos das entidades que defendem a educação e a liberdade, a Câmara Municipal aprovou, no dia 27, uma lei de autoria do vereador Munique Melo, do PTN, que proíbe discussão de gênero nas escolas do município. Se colocada em prática, os professores estarão proibidos de educar os jovens sobre questões ligadas à identidade e diferenças entre homens e mulheres. A lei está gerando indignação, temor e dúvidas. Quem vai corrigir nossos planos de aulas? Os senhores vereadores que não têm formação, que são religiosos ou são militares, enfim? Será que nós vamos ter um militar ou um vereador em nossas salas de aulas para perceber o que nós estamos falando? Será que nós corremos o risco de ir preso se falarmos o que queremos? A luta vai além das questões de identidade de gênero. É a liberdade e a democracia nas escolas que estão em jogo. A escola não pode se furtar de ser um espaço de sociabilidade em que discuta toda a diversidade humana e não pode ser conduzida por um viés religioso, por um particularismo que se radicaliza e, com isso, assalta a democracia. Para o Sint-RN, a luta não se encerra com a votação na Câmara. Nós vamos procurar o Ministério Público para dialogar com o Ministério Público e vamos procurar também a prefeita daqui de Santa Cruz, Fernanda Bezerra. E vamos pedir sim que ela veta esse projeto. A luta continua, não nos sentimos derrotados neste momento aqui em Santa Cruz. A preocupação que nós temos é de derrotarmos esses reacionários fundamentalistas que ainda se elegem para representar muito mal o povo do município de Santa Cruz. A educação infantil é uma política pública que beneficia crianças de zero a seis anos. Uma espécie de alicerce educacional. Apesar da sua importância, os profissionais que atuam na educação infantil sofrem com o descaso dos governos. Esse é o assunto da entrevista que você vai ver agora com o diretor de Assuntos Infantis, José Equeoma. Bom dia, Equeoma. Bom dia, Leilton. Bom dia, espectadores. Você é um profissional de educação infantil. É uma área do ensino que é até uma novidade dentro da educação pública, não é isso? Ela é, apesar de ser uma reivindicação antiga, a prática dela vem de poucos anos. É isso, Equeoma? Exato. Não só nos últimos anos, mas dos anos 70 para cá, onde a educação infantil começou a ser entendida como uma necessidade escolar. Até antes disso, era entendido como uma fase da vida onde a criança meramente tinha que brincar. E aí, quando pensa-se em institucionalizar a educação infantil, entende-se que com ela vem toda uma atribuição escolar. Ou seja, a criança em idade de educação infantil, ela se educa, ela precisa desse aprendizado oficial, digamos assim, institucional da escola, é isso? Exato. Primeiro é esse, de como a criança aprende e o quanto é importante nessa fase da vida, do zero aos cinco anos de idade, as possibilidades e o que a criança está aberta a aprender. E uma outra questão é, no ponto de vista da política, da conquista, que isso é para toda a sociedade, para a classe trabalhadora, e em especial para as mães de famílias, que em sua grande maioria necessita de deixar a sua criança em um espaço. Mas deixar essa sua criança só para o cuidar? Não. Deixar a sua criança em um espaço onde ela esteja sendo cuidada, onde ela saiba que ela vai estar brincando, sendo criança e aprendendo. Volto a repetir, a educação infantil, Natal não diferente do todo do que eu acabei de falar, era entendida como um assistencialismo, como um espaço mero depositório de crianças. E nos últimos anos, através dessas conquistas afirmativas para a classe trabalhadora, foi possível pautarmos concretamente a educação infantil como algo dentro da educação do sujeito. Educação infantil sendo a primeira etapa de formação humana. O que é que um aluno de educação infantil aprende na escola? Que tipo de aprendizado ele leva para casa depois dessa fase escolar? Ela aprende a vida. Ela aprende que é possível criar dentro das suas condições objetivas. Ela se conhece dentro de uma descoberta universal. Aprende princípios de solidariedade, respaldado dentro de uma perspectiva orientada por documentos oficiais, através do RCNEI, dos PCNs, onde a gente busca trabalhar a questão dos eixos temáticos, natureza e sociedade, linguagem escrita e oral. Essas siglas que você falou significam o quê? Então, o RCNEI é o referencial curricular nacional para a educação infantil. E os PCNs é o parâmetro curricular nacional. Ou seja, tem toda uma base de orientação educacional em nível de país. Isso, foram documentos que estão na nossa Constituição. A LDB resguarda esses documentos. Não é uma coisa que é criada da cabeça de um professor que vai fazer. É respaldado dentro de documentos oficiais, na perspectiva de buscar um trabalho não padronizado, mas um trabalho onde possamos ter um parâmetro. onde a criança que está aqui no Rio Grande do Norte tenha as mesmas possibilidades de aprender, assim como a criança que está lá no Rio Grande do Sul. Claro, respeitando as suas especificidades sociais, econômicas, culturais, mas dentro dessa lógica. Aí, voltando aos eixos temáticos. Natureza e sociedade, linguagem oral e escrita, o movimento da criança, que é muito importante. A matemática. Então, esses são alguns dos eixos temáticos onde a criança trabalha. Onde se é trabalhado com a criança na educação infantil. Assim como nas séries do Fundamental e no Ensino Médio tem as disciplinas da grade curricular, então a criança na educação infantil trabalha os eixos temáticos. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já com o Eixa Classe TV. O CINTIRN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política que tenta alienar a classe trabalhadora. Estamos de volta com o Eixa Classe TV, o programa do CINTIRN em defesa da educação pública, hoje entrevistando o diretor do CINTIRN, o professor José Equeoma. Equeoma, no início da nossa conversa aqui, você estava falando da importância disso daí também para o pai e para a mãe, que tem a segurança de ter os seus filhos recebendo uma educação adequada e com isso ter a possibilidade de desenvolver suas tarefas e ir para o seu emprego, não é isso? Você observa, antes isso, quando estava, que hoje não está mais, mas algumas pessoas ainda têm essa mentalidade, mas quando era no campo do assistencialismo, não era todo trabalhador que tinha a sorte de ter uma vaga para o seu filho estar na educação infantil. Nos últimos anos, e aí tivemos conquistas reais, onde foi possível, através de políticas públicas, afirmativas, para a classe trabalhadora, de estrutura mesmo, para que se fosse construído espaços de educação infantil. Aqui na capital chamamos de SEMEI, mas em outras cidades é Centro Municipal de Educação Infantil, SEMEI, em outros lugares são chamados de SEMEI, Escola Municipal de Educação Infantil. Isso tem no Estado inteiro? Tanto no Estado inteiro como nacionalmente, porque isso é uma política. A partir do momento onde a educação infantil vem para o Fundeb, e a criança, a partir de quatro anos, tem que estar regularmente matriculada na escola, fez com que possamos garantir com que essa criança tivesse uma educação infantil efetiva. Antes a criança, nessa faixa etária, poderia estar na escola, mas não era algo que era lei, que era obrigatório. Apesar dessa importância toda, que você está mostrando aí, os educadores infantis sofrem com o descaso governamental para a educação como um todo. E agora, houve um acordo por ocasião da última greve, que os educadores infantis participaram na capital, e a Prefeitura está descumprindo, não é isso, Raquel? Parabenizar a todos os colegas e colegas educadores infantis, tanto da capital, ao qual eu estou me dirigindo, ao qual eu faço parte, mas também de outros espaços, mas em especial o educador infantil de Natal, pela forma com que se dedica a essa profissão, pela forma que impõe amor no ato de educar, aquilo que o próprio Paulo Freire nos deixou como legado. colocar amor no ato de educar. E aí, o educador infantil em Natal, ele não é devidamente reconhecido pelo nosso poder público, uma vez que o educador infantil não está pedindo nada de mais, apenas que se cumprem leis, do seu plano de carreira, que aí tem colegas para ter uma ideia, esse nosso concurso aqui na capital, o primeiro concurso que houve foi em 2007, então tem colegas que foram efetivados em 2008, então de 2008 até hoje, não tiveram a promoção devida, ainda recebem como se fossem nível médio, alguns já são especialistas, têm a graduação, já são especialistas, pensando no mestrado, mas infelizmente ainda recebem como nível médio, fruto de uma prática do nosso poder público de tentar desvalorizar mesmo o profissional da educação infantil. Um dos principais pontos da nossa greve foi o cumprimento de uma lei, uma lei federal, que é a lei do piso, que coincidentemente, o município de Natal também tem uma lei, uma lei própria que rege, que disse que todo mês de janeiro tem que já iniciar o ano fazendo a correção do piso nacional, e não foi feito. Então por isso que enfrentamos uma greve, para você pai, você mãe, entender que o professor, quando busca esse instrumento da nossa luta, que é a greve, não é assim de forma leviana, é de uma forma para que possa pressionar o poder público, viabilizar o quanto antes as condições necessárias para que possamos executar o nosso trabalho, que é tão lindo, é tão digno, é tão belo. Ok, nós conversamos com José Queoma, diretor de educação infantil do Sinterrn. Queoma, muito obrigado por sua participação. Obrigado, Leilton, obrigado a você, telespectador que nos assiste. dizer que tenhamos fé e esperança, porque as crianças, de fato, sem demagogia, são o futuro da nossa nação. Dias melhores virão através delas. Certa vez, um escritor disse que devemos aprender três coisas de uma criança. Nunca ficar inativo, estar sempre feliz, e chorar com muita vontade por aquilo que quer. Paulo Leminski. Já estão abertas as inscrições para o 5º Congresso Nacional de Educação, o CONEDU. O evento será realizado de 17 a 20 de outubro em Recife. Estão programados grupos de trabalho com temas diversos, entre eles, formação de professores, educação infantil, e gênero, sexualidade e educação. As inscrições podem ser feitas no site www.conedu.com.br Nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o domingo que vem com mais um Extra Classe TV.